Fala meus amigos pescadores, beleza? Eu sou Diogo Borim, faço parte da equipe de pesca do ENTS. Hoje eu vou mostrar para vocês, juntamente com meu amigo Renan Dornelas, conhecido como Lontra, dicas para pesqueiros. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho. Dicas como tudo sobre anteninhas, citando aí pessoal, opções de miçanga e ração, variações de boia que vocês podem estar utilizando. Essas dicas vocês só encontram aqui, hein? Quero agradecer também aos nossos apoiadores que estão sempre com a gente, loja Traia de Pesca, do nosso amigo Josmar, nosso amigo Márcio Cabeleireiro, e mandar aquele abraço para a nossa equipe de pesca do ENTS. Deixo com vocês agora pessoal, fica no visual, hein? Vale a pena assistir. Agradeço pelo apoio, abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau! E aí galera, vou passar uns esquemas aqui, ó, que sai bastante baguá aí nos pesqueiros, hein? Pode ser usado em qualquer pesqueiro. Esses esquemas, todos os esquemas que eu vou passar aqui, ó, você pode variar até chicote de 3 metros, de acordo com o tamanho da sua vara. Vamos lá, vamos começar pelas antenas. As antenas maior zona. Põe o reverazinho na linha. Tem vários modelos aqui, porque dependendo do pesqueiro, bate em modelo diferente. Esse aqui é o pé de galinha. Esse aqui é a tradicionalzinha, né? Esse aqui é o famoso bonequinho que os caras falam, né? Depois vem o manhãozinho. Manhãozinho você monta um xizinho. Depois você fura ele no meio. Põe o EVAzinho na linha. Depois você vem, põe o xizinho. Põe outro EVA. Pode pôr 3 EVA na linha. Aí o primeiro do anzol aqui, ó, você deixa com 4 dedos da miçanga. Você pode variar também a altura, mas... Essa altura aqui, ó, de 4 dedinhos, bate bem. Depois vem o esquema da miçanga, o 3zinho. O famoso 3zinho. Põe os EVAzinho na linha. Aqui também. 4 dedinhos no primeiro EVA. Você pode variar também. Depois o outro esquema da miçanga que todo mundo já conhece é o palmin. Aqui eu prefiro pôr um EVA do que a boia-guia, que a boia-guia espanta muito. Vamos pôr um EVAzinho escuro. Aí aqui vem o esquema da ração. Palmin. Pode pescar com a furadinha. Ou na pinga. Daí. Essa é a furadinha. Daqui vem o 3zinho, né? Mesmo esquema. 4 dedos. Aí é a ração. A ração furada ou na pinga. Essa tá a furadinha. Daí. Também pode variar. Palmin. Pode pôr mais fundo. Dois palmos. E o direitinho. O direitinho também. Vocês variam aí até 3 metros. De acordo com o tamanho da vara. E a ração. Também. Furadinha ou na pinga. De preferência sua. Tem muita ração aí. Pra escolher. Aí depois vem a cevadeira. A cevadeira da varão. A menorzinha. A maiorzinha. A grande. E a outra maior ainda. Hoje tem muita boia com copo preto. De preferência se vocês pegarem o copo preto. Que vai camuflar mais a cevadeira. Aí o zanzol. Aí varia muito. Que vem aqui. Eu gosto de usar. Esse aqui é o. Pinak pacu. Todos esses da primeira fileira. Esse é o número 4. Esse é o número 2. Esse é o número 1. E esse é o 1 barra 0. Então conforme for a ração que vocês for usar. Tipo um aquamil que é muito grandona. Pra ela afundar. Você vai ter que usar o 1 barra 0. Dependendo da ração. Se você quiser que boia. Pode usar o. O número 1. O número 2. O número 4 também. E aqui os de baixo. Aqui é os. Sem fisga. O primeiro aqui é o. Izeama da Kroll. Número 8. Esse é o Izeama da. Da Pinak. Número 8. Esse aqui é o. Chinusuri da Pinak. O número 3. E o número 4. Esses dois Izeama aqui da ponta. Esses são mais pra boiar. Né? Esses quatro aqui. Esses dois da ponta aqui. Você pode forçar bem. Agora esse. Chinusuri aqui. Ele é um pouquinho mais fraco. Então você tem que trabalhar na manha o peixe. Daí vocês variam também. Chicote boiando entre. Dois metros. Um metro. Vai variar muito. Aí todos esses esquemas aqui. Funcionam pra pegar os baguai. Aí é só insistir. Tentar. Ir tentando. Trocando de esquema. Não posso ficar parado na hora da pescaria. Ficou parado. Você não acha peixe. Ficar insistindo só em um esquema. Tem que ir trocando. Esses esquemas aqui. Raramente você vai sair sem pegar nenhum peixe. Falou galera. E é lógico. Aqui tem o nosso parceiro aí. Do trai de pesca. Josmar. Daqui de Garça. Lá vocês encontram o Zanzol. EVA. Boia. É nóis. Valeu Josmar. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.